O mundo tem três dimensões e, finalmente, os videogames também. Com a introdução do espaço tridimensional, nós não precisamos mais imitar um espaço virtual. A indústria ficou muito empolgada. Mas junto com a empolgação, veio a polêmica. Há crianças vulneráveis que vão começar a pensar em que eles 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 estão. O que você faria se alguém me chamasse de maluco? Existe um lado marginal na indústria dos jogos que equivale aos filmes pornôs na indústria do cinema. Eles estão fazendo exatamente o que os produtores de cultura devem fazer. Estão incomodando as pessoas, forçando a barra, estão rompendo o status quo. E, de repente, o mundo mudou em um dia. O mercado de jogos militares, em vez de cair depois do 11 de setembro, começou a crescer muito. A questão não são os games, é o recrutamento. Isso faz parte do mundo em que vivemos. A era do videogame. Nas últimas décadas, o videogame entrou em um novo domínio com toda a força. A terceira dimensão. O poder do videogame está na capacidade de mergulhar as pessoas num mundo diferente. A maior mudança dos videogames foi a transição dos gráficos bidimensionais para os tridimensionais. Eu acho que o objetivo final que todos queremos ver é o holodeck de Jornada nas Estrelas, onde é possível construir um ambiente completo. Você mergulha de verdade naquilo. Mas antes de os jogadores terem chance de mergulhar nestes mundos tridimensionais, tiveram de sobreviver aos anos 80. Naquela época, o mundo 3D era um terreno rudimentar de linhas verdes, chamadas vetores. O primeiro game a usar essa tecnologia foi o Battlezone da Atari. Todos os outros jogos da época envolviam deslocamentos em duas dimensões, como o Pac-Man, em que o jogador controlava os movimentos como se estivesse observando do alto. Era como olhar um rato no labirinto, mas o Battlezone mostrava o ponto de vista da pessoa que atirava. De uma certa forma, ele inaugurou o tiro em primeira pessoa. O jogo tinha muitos admiradores, inclusive o exército norte-americano. Representantes do exército procuraram a Atari para dizer que tinham gostado do Battlezone. Perguntaram se era possível criar um protótipo para ser usado em treinamentos de verdade, com um novo tipo de veículo, que depois seria integrado à infantaria blindada Bradley. Os militares acreditavam que era muito importante. Eles reconheceram o potencial do Battlezone, viram que os videogames não eram simples brinquedos. Como envolviam modelagem, essa mesma modelagem usada para entreter poderia ser modificada e usada para ensinar as coisas. Essa foi a primeira de várias colaborações entre a indústria do videogame e as Forças Armadas dos Estados Unidos. A tecnologia 3D do videogame daria mais um grande salto graças a George Lucas. A recém-fundada LucasArts produziu um videogame que finalmente seria capaz de dar asas ao ponto de vista em primeira pessoa. Atenção, piloto, você está entrando na paisagem sólida de Práctalos. Rescue on Fractalos, daí vem o nome, foi um dos primeiros jogos a gerar essa experiência tridimensional através de Fractais. Fractal é um algoritmo recursivo, uma equação matemática encontrada na natureza. Foi uma maneira de dar a ilusão de profundidade à figura simples. Explore todos os vales, colinas e cânions à procura de espaços estreitos para pilotar e teste a sua capacidade em curvas perigosas. Os Fractais foram revolucionários. Mas não fosse a habilidade de Lucas em prever as tendências do entretenimento, Rescue on Fractalos poderia ter sido um game muito diferente de se jogar. Quando mostramos pela primeira vez a George Lucas, ele jogou um pouco, testou e disse, bom, por que não tem botão de tiro? É uma opção de estilo ou é uma opção filosófica? Respondi que não era estilo, era filosófica. Eu queria mesmo, era um game sem violência que não tivesse tiros. Ele disse, não, quero com tiro. Nos anos seguintes, o jogo de tiro em primeira pessoa não incluiria apenas o botão de tiro, mas também impulsionaria os videogames para mundos tridimensionais muito mais avançados. A simplicidade dos games dos anos 80 daria lugar a armas, tiros e violência extrema. Apesar de os fractais e gráficos vetoriais não serem capazes de concretizar todos os desejos dos designers de jogo, o videogame 3D daria um salto gigante na década de 90 graças ao microcomputador. As CPUs já haviam chegado a um ponto em que se podia desenhar muita coisa na tela. Isso interessava aos games, ninguém queria mais saber de 2D. Nos anos 90 surgiram novas ferramentas, havia processadores especializados que faziam cálculos com números de ponto flutuante e podiam calcular como a luz interfere em um ambiente. Isso permitiu que o resto da indústria tirasse proveito do novo poder dos micros e pensassem em criar jogos mais maduros que proporcionavam experiências mais adultas. Os novos processadores permitiam que os programadores tivessem poder computacional suficiente para criar um espaço realmente tridimensional. O novo gênero se aproveitou da tecnologia de uma maneira ainda mais explosiva do que o jogo de tiro em primeira pessoa. Nos jogos de tiro em primeira pessoa, você é o personagem, você enxerga com os olhos do personagem. A mudança do ponto de vista em terceira pessoa para o ponto de vista em primeira pessoa deu aos jogos o poder de colocar o jogador na pele do personagem e aquilo foi uma experiência nova para mim. De repente você estava dentro do jogo, estavam atirando e você atirava, isso me dava a sensação do jogo, ele ficava assustador. O surgimento do jogo moderno de tiro em primeira pessoa foi com o Castle Wolfenstein 3D. Não existe nada mais divertido do que atirar em nazistas com uma pistola. Talvez exista, mas é divertido. As mentes dinâmicas por trás das balas mais sangrentas e rápidas da época foram John Romero e John Carmack. Dois fãs de jogos muito parecidos que se conheceram na Soft Disc em Louisiana. Esses caras se conheceram no trabalho e descobriram que tinham no videogame um interesse em comum, principalmente o John Romero, que era extrovertido, engraçado e impetuoso. Já o John Carmack era um pouco mais introvertido. O que o Carmack conseguiu fazer foi trazer velocidade ao jogo, junto com gráficos de alta qualidade. Os movimentos eram tão rápidos que o game era diferente de todos os outros. Não deu para fazer tudo o que queríamos com os gráficos de Wolfenstein, porque os recursos eram limitados. Então sacrificamos o visual em prol da velocidade. Mas o Wolfenstein 3D foi pioneiro em um novo estilo de jogo. E as deficiências no visual eram compensadas pela trilha musical. O game causou uma certa polêmica na Alemanha na época, porque os símbolos do Terceiro Reich haviam sido banidos na Alemanha Ocidental. Além disso, o jogo foi proibido porque usava um tema que era praticamente um hino nazista. A gente acabou entrando na lista negra da Alemanha. Eles não podiam mostrar símbolos nazistas, a águia de ferro e esse tipo de coisa. Tudo isso é proibido no país. Eles não queriam mostrar violência e incitar tumultos. Castle Wolfenstein 3D foi tão polêmico quanto popular. Mas não demorou muito para os criadores lançarem um título ainda mais sangrento e extremo. TUM Em 1993, Doom expandiria um mundo virtual que estava prestes a explodir. Doom começou com a tecnologia. O objetivo de Doom era criar um mecanismo muito mais legal do que o de Wolfenstein. Isso incluía pisos com desníveis, tetos com desníveis e diferenças de luz. Em Doom, você é um fuzileiro do espaço que foi sugado para o inferno. E precisa lutar contra monstros e vários tipos de inimigos misteriosos. O jogo não oferecia apenas uma qualidade de vídeo superior à de Wolfenstein 3D, mas também mais armas e maneiras melhores de trucidar o inimigo. Se você destrói alguém e ele cai, é meio sem graça. Mas se ele explode em pedacinhos que saem voando, é mais legal. Desde que não sejam muitos pedacinhos, eu acho. Eles inventaram games que queriam jogar, mas não sabiam direito que tipo de jogo era esse, porque ainda não havia sido inventado. Mas eles sabiam que queriam uma coisa diferente de Mario. O jogo de tiro em primeira pessoa tinha uma carga de violência e de maldade inerente absolutamente inacreditável. Isso era uma catarse para o molecada. O jogo mexia com eles da mesma forma que o Rock havia mexido com seus pais e permitia que eles expressassem coisas que não eram capazes de expressar sozinhos, mas que sentiam. Os adolescentes dos anos 90 se envolveram de corpo e alma com este novo gênero sombrio e gastavam quase tanto dinheiro nos videogames quanto no cinema. Era meio análogo ao que a banda Nirvana estava fazendo no cenário musical. Esses jogos de tiros e tudo o que acontecia no mundo dos microcomputadores nos anos 90 tinha esse espírito e essa energia. Era uma forma rebelde de punk rock e de heavy metal. Foi uma explosão do underground que muita gente nunca tinha ouvido falar. Foi um divisor de águas. As pessoas do outro lado não entendiam. Além de não entender, elas achavam que era ruim. Achavam que estava arruinando a decência da sociedade. Podemos considerar Doom como o game mais expressivo da geração X. Afinal, o nome Doom significa condenação e expressa um conceito muito cínico, que é você vai morrer. Particularmente, eu sou contra coisas de mau gosto em qualquer mídia. Acho que a nossa sociedade seria melhor sem isso. Em 1993, o debate sobre a violência no videogame aconteceu em nível nacional nos Estados Unidos. O senador Joseph Lieberman liderou uma série de audiências no Congresso. Sob pressão do governo, a indústria lançou o Conselho de Classificação Etária do Software no outono de 1994. A ideia, quando o conselho surgiu, foi suprir uma necessidade, porque os pais precisavam entender que só porque tal coisa era um videogame, não significava que seu filho pequeno podia jogar. Vem cá! Videogames não eram mais coisa de criança. Em 2002, o Japão também criou um órgão de classificação etária para videogames e jogos de computador. Foi uma resposta principalmente ao aumento do erotismo nos games japoneses. Mas na Europa, foi adotado um sistema de autorregulamentação. Os europeus sempre acreditaram que os jogos norte-americanos eram muito violentos. E na Europa, sempre existiu uma restrição por parte dos importadores e fabricantes a respeito do que podia ser comercializado. Vários games foram proibidos na Alemanha e na Escandinávia porque eram violentos demais. Para alimentar o debate sobre a violência nos videogames, muitos críticos mencionaram um evento trágico na história dos Estados Unidos. Em 1999, Eric Harris e Dylan Klebel atiraram em 12 colegas no Colégio Columbine, no Colorado. Em seguida, os assassinos tiraram suas próprias vidas. Ambos eram fãs de Doom e jogaram o game incessantemente nas semanas anteriores ao tiroteio. O caso Columbine foi uma tragédia horrível, de dimensões muito grandes. Foi muito divulgado pela televisão e as pessoas estavam tentando entender o sentido daquilo. E depois, no dia seguinte, a polícia foi vista saindo da casa dos meninos com um saco plástico, com o game Doom embalado. Depois de Columbine, a gente analisa os fatos e pensa, meu Deus, que coisa horripilante. Eles cometem assassinatos como se fosse uma brincadeira doentia. Depois desse fato, as pessoas começaram a associar o medo dos jogos com o medo de Columbine. De repente, surgiu, por causa disso, um pânico sobre esse tipo de coisa. Eles encontraram uma forma de autodestruição que não tinha nada a ver com videogames. Eles eram vítimas de gozações na escola. Eram dois meninos que se sentiam incompreendidos. Todo adolescente passa por isso, mas com eles era diferente, como se eles fossem pessoas que têm anomalias genéticas. Naquela época, dava para encontrar uma grande quantidade de outros games violentos no mercado que eles poderiam ter jogado. Mas eles haviam escolhido Doom, provavelmente porque era o mais vendido e mais conhecido. As mesmas pessoas que foram ativistas dos direitos civis nos anos 60 consideraram esse jogo horrível, em vez de enxergá-lo como uma ótima maneira de se expressar. Pode ser violento, pode ser raivoso, mas talvez a gente precise prestar atenção no que ele diz a respeito da nossa cultura, em vez de apenas dizer que é uma coisa do mal. Os pais veem as crianças no computador, matando e matando sem parar, e não entendem o tipo de jogo mental que acontece por trás daquilo. Eles veem essa representação da violência e entram em pânico. Pensam que os filhos estão sendo treinados para matar, porque também existe o próprio medo da tecnologia. Eles não a entendem e sentem medo do fato de não entender. Os videogames são o novo rock'n'roll, a nova coisa maligna para as crianças. Vão surgir outras coisas no futuro consideradas malignas que vão levar à culpa por outras mortes. Doom não seria o último jogo de tiro em primeira pessoa a gerar discussões. Nos anos seguintes, outros games polêmicos se alastraram em todo o mundo. No Reino Unido, a empresa escocesa Traffic Games explorou o assassinato de John Kennedy e o associou a uma conspiração internacional. Em 2004, a Traffic lançou um game chamado JFK Reloaded, que era uma simulação dos eventos que envolveram a morte de John Kennedy. Naquele jogo, a gente tentou criar uma oportunidade única para as pessoas experimentarem a experiência do assassinato do ponto de vista de Lee Harvey Oswald. Os fabricantes estudaram religiosamente a comissão Warren e modelaram o jogo durante dez meses antes do lançamento online. Nós criamos um modelo balístico que ficava o mais próximo possível da velocidade precisa da bala. Recriamos as condições do vento, a velocidade do carro no momento. Usamos todos esses fatores para criar uma simulação mais próxima possível dos eventos reais. O papel ao qual o jogo se propõe era mostrar se a comissão Warren tinha sido ou não uma representação correta do que poderia ter acontecido. Mas, na verdade, era um game para atirar na cabeça de John Kennedy. O jogo teve uma grande aceitação do público, mas enfrentou pressões legais por parte da família Kennedy. Nos Estados Unidos, o jogo Border Patrol leva os jogadores à fronteira que divide o país do México. O objetivo é atirar em mexicanos que tentam atravessar ilegalmente. KZ Manager permite ao jogador administrar um campo de concentração nazista e Super Columbine Massacre RPG transforma os jogadores nos assassinos do Colégio Columbine. Aparentemente, você está glorificando esses dois malucos que atiraram dentro da escola. Existe um lado marginal na indústria dos jogos que equivale aos filmes pornôs na indústria do cinema. Você pode mergulhar nesse antro se quiser, mas não é obrigado se não quiser. Man, what these game developers won't do for a buck. Na minha opinião, Postal 2 é o game mais chocante que eu já joguei. Parece um filme snuff que mostra mortes reais. Depende da sua própria loucura. Se você for muito louco, vai adorar o game, sacou? E se não for, você não vai curtir o game nem um pouco. O que você faria se alguém te chamasse de maluco? Tem alguma coisa de primitiva no Postal 2 e todos nós temos um lado que quer levantar de manhã e sair dando tiros por aí. De uma certa maneira, os jogos ajudam a expurgar esses sentimentos. Acredito que os desenvolvedores de jogos deveriam ter plena liberdade criativa para fazer o que quiserem. Se quiserem fazer um game sobre estupro, então façam. Façam um game sobre aborto, enlouqueçam, divirtam-se e tentem vender. Mesmo com games obscenos e polêmicos surgindo no mercado, os jogos de tiro em primeira pessoa estão mais populares do que nunca. Eu acho sinceramente que eles ajudam a vender micros. Hoje em dia, as empresas fabricam computadores e laptops de ponta voltados especificamente para fãs de videogames. Existe uma relação de sinergia entre o projeto de jogos e a tecnologia. As duas ciências avançaram de mãos dadas até o ponto em que estão. Tiros em primeira pessoa colocam o jogador no mundo virtual para simular a realidade. Mas a história da simulação começou muito antes do microcomputador existir. Em 1929, Edwin Link, ex-operário de uma fábrica de pianos, construiu uma máquina que parecia uma aeronave em miniatura, capaz de imitar as acrobacias de aviões reais. Ele a chamou de Link Trainer. As primeiras leis vão ser em um gado de inúmero confortável chamado Link Trainer, que nunca se livra do grado. Tras as fãs, você recebeu instruções enquanto você aprende a lidar com os controles. No início, foi considerado um brinquedo. Mas quando o mundo começou a se armar para a Segunda Guerra Mundial, no final da década de 30, encomendas do simulador Link chegaram de várias partes do mundo. Forças armadas do mundo inteiro recorreram à tecnologia da simulação por necessidade. O custo de treinar pilotos em simuladores é mais baixo do que em aviões reais. E durante a Segunda Guerra Mundial, era preciso treinar muitos pilotos num curto espaço de tempo. Por isso, a tecnologia do simulador de voo teve um grande impulso na época. Estes primeiros simuladores eram, em grande parte, mecânicos. E apesar de Edwin Link ter preparado o terreno para uma indústria que se tornaria multibilionária foi a série Flight Simulator da Microsoft, iniciada em 1980, que levou a simulação de voo em 3D para os computadores domésticos. Os estúdios da Microsoft se desenvolveram com o Flight Simulator, o primeiro simulador de voo, que aproveitou a capacidade dos PCs da época para proporcionar a experiência de voar. Hoje em dia, a gente pode até achar graça do visual do jogo, mas, certamente, naquela época era a tecnologia de ponta. Este programa de software traz você com os controles das experiências de voo mais realísticas de este lado da certificação de FAA. Na época, eram 16 cores na tela. Acho que dava para escolher entre duas aeronaves, cinco cenários de voo e mais ou menos 80 aeroportos. Era muito limitado se compararmos ao que existe hoje. Mas, por melhor que fosse a tecnologia da Microsoft, ela ainda ficava atrás das Forças Armadas. Os líderes em tecnologia de computação gráfica nos anos 80 eram os militares. As Forças Armadas americanas tinham um tipo de representação em 3D e gráficos tão avançados que o resto do mundo só conheceria depois de uma década. Atualmente, em escolas de voo como a Naval Fighters Weapon School, em Miramar, na Califórnia, os pilotos de caça podem treinar durante semanas em simuladores antes de praticarem manobras em jatos de verdade. Hoje em dia, a simulação de voo e de tanques não é mais exclusiva dos Estados Unidos. É uma tecnologia padrão usada nas Forças Armadas do mundo inteiro. Conforme a popularidade de simulações militares começou a se alastrar pelo mundo, a tecnologia 3D acabaria se mesclando ao gênero de tiro em primeira pessoa sob o impulso de um momento decisivo na história. O mercado de jogos militares, em vez de cair depois do 11 de setembro, começou a crescer muito. Na década seguinte, os videogames continuariam a testar os limites da tecnologia e do conteúdo. Os jogadores da década de 90 seriam estimulados a se alistar, enquanto os militares de todo o mundo atraíam a nova geração para jogar uma versão simulada da guerra. No final do século XX, os jogos de tiro em primeira pessoa tornaram-se o gênero mais popular e polêmico do videogame. Ironicamente, apesar de todas as discussões, os militares precisavam muito delas. Como em 1999, o exército norte-americano não estava conseguindo cumprir suas metas de recrutamento, aliás, estava bem longe de cumpri-las. O secretário-geral do exército teve a ideia de usar o videogame como média. O governo norte-americano patrocinou um jogo de tiro em primeira pessoa e concedeu um prêmio de 7 milhões de dólares para o projeto Atingir os Jovens. Apesar de as forças armadas terem recorrido ao auxílio do videogame, uma questão ainda mais problemática despontaria no horizonte. O 11 de setembro teve um impacto sobre a indústria do videogame, da mesma forma que teve um impacto no mundo como um todo, porque aquilo que tinha sido normal já não era mais normal. Foi um evento que não se podia ignorar. Também influenciou o cotidiano na Europa. Hoje, viajar de avião é uma experiência diferente. Houve mudanças em vários setores. O 11 de setembro deu um senso de urgência ao projeto que já estava bem avançado no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A nova empreitada do exército era um videogame chamado America's Army. Eles queriam desenvolver um videogame envolvente que desse ao público uma ideia de como era fazer parte do exército norte-americano. Bom dia, soldados. A tarefa de hoje é aprender a usar o rifle M-16A2. O America's Army usa tecnologias avançadas como mecanismos e ferramentas de jogos. E no topo de tudo isso, coloca o exército. O America's Army foi projetado e pensado para ser uma simulação precisa do treinamento que as pessoas recebem no exército. Em jogos normais, você pode brincar, atirar nos colegas e fazer coisas desse tipo. Mas se você fizer isso em America's Army, acaba sendo punido. Cessar fogo! Cessar fogo! Apesar de o exército ter pensado em terceirizar o jogo, decidiu por desenvolvê-lo internamente. Um aspecto significativo do America's Army foi a decisão do exército de desenvolver o jogo por conta própria, aproveitando suas próprias equipes, porque existia uma nova geração de meninos que cresceram jogando videogame. e essa era uma forma de atingi-los. Se eles inventassem alguma coisa que atingisse as crianças ainda pequenas, talvez elas considerassem fazer carreira no exército aos 18 anos. Essa foi a premissa do jogo America's Army. Tendo completado o projeto três anos depois de iniciá-lo, o exército enfrentaria a difícil tarefa de comercializar seu produto em uma subcultura tradicionalmente cínica. Nós procuramos uma empresa em Los Angeles, a Ignited Minds, para nos ajudar a pensar como comercializar o America's Army de uma forma que agradasse a cultura popular. America's Army foi apresentado na E3, uma popular convenção de videogames que acontece anualmente em Los Angeles. Em maio de 2002, America's Army finalmente veio a público. Foi uma grande surpresa. Fomos matéria de capa nos jornais e aparecemos na mídia especializada. Depois de uma semana, o nosso site estava sobrecarregado por causa das crianças interessadas em baixar uma cópia. America's Army teve boa aceitação graças aos seus detalhes minuciosos. O fato de os usuários poderem baixar o game gratuitamente e jogar online com outros participantes facilitou ainda mais a divulgação. Quando eles perceberam que foi um sucesso, melhoraram a qualidade e continuaram sempre melhorando. Agora, em todas as feiras especializadas, as Forças Armadas marcam presença, porque não é uma questão de jogos, é uma questão de recrutamento. Alguns críticos acreditam que America's Army tenha passado dos limites ao recrutar jovens adultos através de um brinquedo. Afinal, o mesmo governo que havia atacado a indústria do videogame uma década antes estava atraindo adolescentes com um jogo de tiro em primeira pessoa. É muito curioso que o America's Army não tenha gerado nenhuma reação depois de todo o inquérito do senador Lieberman e de tudo o que aconteceu na mídia depois de Doom, de Columbine e de todas essas críticas contra a violência e os tiros nos jogos. Depois de tudo, o exército desenvolve um game que mostra às pessoas como é a vida nas Forças Armadas para conseguir mais recrutas. É claro que jogos violentos e com temas adultos não devem ser vendidos para menores. Mas, ao mesmo tempo, existe o America's Army, um game online gratuito que ensina as pessoas a se tornarem soldados na Guerra do Iraque. É um tipo de lavagem cerebral gratuita fornecida pelo exército norte-americano. Não estamos falando de mundos soltos com o game America's Army. Estamos falando do mundo real. E não tentamos divulgar a ideia de que a guerra é boa ou ruim porque isso é questão de política nacional. Nós só divulgamos a vida de um soldado no exército. São os soldados que vão à guerra para atirar em outras pessoas e levar tiros. Não adianta tapar o sol com a peneira. Vamos preparar esse pessoal. Talvez um exemplo ainda melhor de um jogo de guerra ou gênero militar seja o Full Spectrum Warrior da Pandemic Studios. Atenção, esquadrão. Preparar reconhecimento de terreno. Full Spectrum Warrior é um simulador de táticas de esquadrão de guerra, mas esse é um jogo em terceira pessoa onde você não faz o papel de nenhum personagem no game. Você comanda a ação como se fosse um jogo de estratégia em tempo real. Ao contrário de America's Army, este jogo foi criado a partir da colaboração entre uma empresa privada de videogame e um grupo de pesquisas governamental chamado Instituto para Tecnologias Criativas. O ICT é um instituto da Universidade do Sul da Califórnia para Tecnologias Criativas, um centro de pesquisas universitário financiado pelo exército. O instituto, inaugurado em 1999 com uma verba de 45 milhões de dólares, foi projetado para levar as Forças Armadas aos jogos e os jogos às Forças Armadas. Foi uma maneira de criar um centro capaz de trazer o melhor do entretenimento com o dinheiro dos militares para criar produtos que poderiam ser usados em ambos os setores. Embora o jogo o Full Spectrum Warrior tenha sido lançado como um título comercial, ele havia sido concebido como um treinamento tático para soldados do exército. Depois foi adaptado para o uso em Singapura e no Reino Unido. O soldado do século XXI precisa conhecer muito mais do que a sua arma. Ele tem que conhecer os sistemas aos quais está integrado, saber se comunicar com os aviões teleguiados. Hoje em dia, ele faz parte de um sistema muito mais complicado. O Fort Benning, na Georgia, tem um centro de treinamento em táticas de combate. nele, os soldados treinam em simuladores avançados antes de entrarem em situações reais de guerra. Nós trazemos os soldados para cá e eles entram em simuladores de realidade virtual para participar de operações de guerra e operações táticas de combate, tudo nesse centro. Tudo é bem parecido aos combates de uma guerra real. Ok, afaste-se, piloto, eu quero uma plataforma estável. Mas usar videogames para treinar e recrutar soldados não é exclusividade dos Estados Unidos. A simulação militar é hoje um fenômeno de alcance mundial. A verba militar da maioria dos países é muito menor do que a dos Estados Unidos, então eles não têm recursos para efetuar treinamentos terrestres reais. A maior parte do treinamento deles é virtual. Se um país pode bancar um avião de 10 ou 20 milhões de dólares, também pode bancar um simulador de voo virtual de 3 mil dólares. O treinamento de guerra virtual é utilizado em toda a Europa, na Austrália e no Sudeste Asiático. Empresas como a IDSA, uma aliança para simulação e treinamento internacional, trabalham com diferentes redes para simular conflitos de grande porte no mundo inteiro. Por exemplo, o exército norte-americano participou de guerras simuladas diversas vezes com Taiwan. Outros países, como Singapura e Indonésia, também participam de exercícios virtuais de guerra. Distância 675. Atenção, fogo! Hoje em dia, quando tentamos preparar as crianças para as guerras virtuais cada vez mais numerosas, não é coincidência que elas acabem jogando videogame. Vai ser exatamente assim que as guerras vão acontecer no futuro. Como o futuro das guerras está na interface dos sistemas de armas, vai aparecer. Videogame vai ter joysticks. Tudo vai ser eletrônico. Acho provável que as forças armadas já estejam com meio caminho andado. Essas crianças passaram 18 anos com estes controles nas mãos. Como poderíamos controlar nossos tanques de uma forma semelhante? Como os sistemas de comunicação poderiam ser controlados dessa forma? Eles estão tentando tirar proveito das habilidades que os jogadores desenvolveram ao longo de tantos anos jogando videogame. A potência desta nova tecnologia é inegável. Mas o que fazer com ela gera opiniões opostas. Há grandes benefícios na simulação de guerra. Obviamente, quando você se prepara para a piora das hipóteses, com antecedência se prepara melhor. O perigo é que, se as simulações ficarem boas demais, você corre o risco de confundir a representação com a vida real. Além da invasão de jogos projetados por militares depois do 11 de setembro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o setor privado também está investindo neste gênero de game. Eles dão uma visão reconfortante do terrorismo porque nesse tipo de jogo de guerra existe um inimigo claro. Existe o objetivo claro de eliminar o inimigo. Quando ele é eliminado, você consegue impedir um determinado evento de acontecer. Os países que mais criticam a política externa norte-americana estão criando o soldado herói americano, enquanto as empresas americanas estão criando o soldado crítico, que não tem certeza se é herói, anti-herói, bandido ou mocinho e nem sabe por que está lutando. Antes eu caçava terroristas, agora sou o tênis. Empresas como a Kuma Games, um site comercial da internet, tiram proveito nos conflitos armados do mundo real. Quando alguma coisa acontece na guerra do Iraque ou do Afeganistão, imediatamente os programadores começam a trabalhar para produzir aquele evento ou aquela batalha. Depois de um mês, você pode jogar no seu computador. A empresa até mesmo simula certos conflitos que nunca aconteceram, como foi feito na polêmica série Assault on Iran. O presidente Bush foi à televisão para dizer que todas as opções estavam sendo estudadas a respeito do Irã. Depois, o presidente iraniano declarou que os Estados Unidos não podem nos invadir. Nós não somos o Iraque. A Kuma tirou proveito da polêmica criando uma história que mostrava uma tropa norte-americana combatendo alvos nucleares no Irã. Em resposta, um grupo chamado União das Sociedades Estudantis Islâmicas criou um jogo próprio em que os jogadores podem participar do outro lado do conflito. Os comentários que recebemos dos iraquianos vieram de todas as partes. Existem encruzilhadas em que o país se mete, mas a gente se torna uma espécie de bode expiatório. As pessoas podem procurar a gente para conversar, mas elas não querem falar sobre o jogo. Mais um soldado foi abatido. Essa é uma experiência interativa muito interessante, partindo do princípio que são experiências projetadas e desenvolvidas em nome da precisão e em nome de um desejo genuíno de promover o conhecimento e o aprendizado em vez de ser uma mera exploração. Assim como muitas empresas que lançam jogos de guerra, a Kilma solicita consultoria de conselheiros militares aposentados ou ainda na ativa. Houve um tipo de relação acidental entre jogos de guerra com propósitos estratégicos e jogos com propósito de entretenimento. O desenvolvimento em uma dessas esferas por efeitos colaterais afetou sem querer a outra esfera. O que aconteceu recentemente na última década é que uma relação que havia sido acidental ou por efeito colateral se transformou numa colaboração muito bem planejada entre os dois mundos. Mais um indício de que estes dois mundos se tornaram próximos. Em março de 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, a Sony negociou os direitos de um slogan das Forças Armadas Norte-Americanas, Choque e Pavor, aparentemente para criar um jogo do PlayStation com este nome. Eu acho grotesco explorar a guerra no videogame e acredito que Choque e Pavor foi um exemplo disso porque as pessoas perceberam a intenção. Os fãs de videogame e as pessoas que cresceram jogando são de uma geração que conhece bem a mídia e sabe distinguir as coisas. Tecnologia 3D em videogame e jogos de tiro em primeira pessoa tornaram-se sinônimos de treinamento, profissão e recrutamento militares. Mas o Ocidente não é a única parte do mundo que se adapta aos novos aplicativos. Depois do 11 de setembro, foi revelado que alguns terroristas que participaram do atentado haviam treinado com o simulador de voo da Microsoft e começou a surgir a ideia de que se os jogos fazem parte do sistema de treinamento militar e estão à disposição de todos. O que acontece quando esse conhecimento se torna democratizado? Em 2002, a empresa síria Dalla Al-Fakir desenvolveu um jogo chamado Underseed, uma reconstituição da primeira intifada, porém do ponto de vista dos palestinos. Eles argumentaram que muitos jovens árabes adoravam jogar videogame, mas detestavam o fato de jogar na pele de americanos que combatiam árabes como inimigos. Alguns acreditam que estes jogos contribuem para o mundo cada vez mais conflituoso. Quando pensamos sobre a ideia que se faz no mundo em que vivemos, principalmente o mundo que foi impactado por videogames, e quando se fala da guerra, parece que a guerra foi despersonalizada e desumanizada também. Porque se você assistir a CNN, vai ver as mesmas imagens de destruição que estão nas simulações dos videogames. nessas imagens aparecem alvos e aviões bombardeando os alvos e isso é muito perigoso. Se uma pessoa, principalmente se ela for jovem e inexperiente, começa a olhar para a guerra real e a guerra real começa a se tornar virtual, é muito perturbador. as guerras acabaram ficando parecidas com os videogames. Mas existe uma diferença fundamental entre guerra e videogame. E um dos grandes chamarizes dos jogos é que as ações não têm consequência. É por isso que as pessoas se incomodam com games como o American Army. O jogo induz a ideia de ação sem consequência. Só que, na verdade, a guerra tem uma consequência muito séria, que é a morte de outros seres humanos ou talvez a sua. Essa é a guerra real. E a guerra não é apenas aventura, não é a diversão de participar de uma emboscada no meio da noite. Também é ver um amigo morrer nos seus braços. Quando isso se mistura aos videogames ou à realidade virtual, é perturbador. Porque você vai à guerra sem se dar conta de que as pessoas podem morrer e que você pode acabar fazendo coisas horríveis com os civis. Quando eu observo tantos jogos militares ou com temática de guerra ou games que ensinam habilidades que seriam úteis às forças armadas, eu começo a me questionar se a nossa cultura está se tornando mais militarizada. Quando alguém pergunta se esses jogos são bons ou ruins, eu questiono, você quer viver numa cultura mais militarizada? Algumas pessoas querem. Entendido, bate. A explosão das tecnologias 3D deve grande parte de sua história às forças armadas. E por sua vez, os jogos de tiro em primeira pessoa permitiram avanços em simulações militares em todo o mundo. Mas enquanto o futuro da guerra marcha adiante, percebemos que ela pode ficar mais parecida com os videogames do que nós imaginamos. Com a evolução da tecnologia 3D no videogame, o mundo envolvente dos jogos ultrapassou a barreira do virtual e passou a fazer parte de aplicativos militares no mundo real. Mas muitos questionam para onde a próxima evolução vai nos levar. Houve uma invasão ideológica através das tecnologias dos jogos e a pergunta é será que não tem um jeito melhor de usar isso? Contrariando as tendências atuais, a Suécia é um país que está tentando diminuir as tensões com o game Foreign Ground. Patrocinado pelo Departamento de Defesa Sueco, o jogo tenta defender a paz internacional ensinando aos soldados técnicas não violentas como a negociação em vez de se basear em habilidades de combate. Muita gente me pergunta por que os games têm sempre tantas armas, tanta violência. Eu acho que é porque as armas são uma maneira visceral de interatividade, de interação instantânea. Foreign Ground parece mais um simulador para treinamento do que um videogame. Os norte-americanos também estão começando a descobrir um potencial nesta mídia que vai além das aplicações militares. Os mesmos grupos que aprenderam muito sobre a tecnologia de jogos para desenvolver a América's Army agora estão pesquisando como usar games e mundos virtuais para tratar a síndrome do estresse pós-traumático, entre outras aplicações importantes. O Dr. Albert Skip Rizzo, diretor do Laboratório de Ambientes Virtuais da Universidade do Sul da Califórnia, está ajudando a desbravar este campo relativamente novo. O transtorno do estresse pós-traumático ou TEPT é uma resposta a um evento traumático. Pode ser qualquer coisa que traumatize uma pessoa além dos limites de uma experiência humana normal. O Dr. Rizzo usa sessões de exposição à realidade virtual que incorporam tecnologia tridimensional para ajudar veteranos de guerra a superar o estresse pós-traumático. Depois de umas 10 ou 12 sessões de terapia de exposição, você pede gradualmente para a pessoa reviver a experiência através da imaginação ou da realidade virtual até que elas acabem se acostumando. É uma sessão típica onde o paciente usa um capacete de imersão em realidade virtual. Isso coloca o monitor do computador diante dos olhos. Então, quando a pessoa vira a cabeça, a cena acompanha o movimento. Os terapeutas sentam-se com os pacientes que usam capacetes para mergulhar nas mesmas paisagens tridimensionais que os assustaram. Somente o terapeuta pode controlar a intensidade. A gente começa com os níveis mais baixos de exposição. Começa bem devagar em um nível que a pessoa consiga aguentar. Só depois que o paciente se ajustou ao ambiente de exposição mais elementar, a gente pode adicionar, por exemplo, o som de uma bomba. A terapia de exposição através do uso de videogames em 3D tem aplicações que vão além da síndrome do estresse pós-traumático. Desde que foi implantada em 1997 para tratar veteranos da Guerra do Vietnã, a terapia de exposição por meio da realidade virtual já é usada para muitos outros propósitos. Já foi aplicada na experiência do World Trade Center e já aplicaram também para acidentes automotivos e para outras situações de combate na Europa. Os psicólogos não são os únicos a tentar tornar o mundo um lugar melhor. Games for Change, um grupo de artistas que tenta resolver problemas complexos por meio do videogame, também está utilizando a tecnologia de maneira inovadora. Geralmente, isso significa que os jogos podem ser utilizados para propósitos que vão além do entretenimento. Azi Burak, ex-oficial de inteligência do Exército de Israel e seu sócio Eric Brown, criaram um game decisivo que nasceu da filosofia do grupo Games for Change. O Peacemaker é uma simulação estratégica do conflito Israel-Palestina. O importante é que você pode jogar dos dois lados, como o presidente da Palestina ou o primeiro-ministro de Israel. Assim como a política mundial entrou em uma nova fase após o 11 de setembro, o mesmo aconteceu com a política dos videogames. Nós estamos vivendo num mundo que parece cada vez mais perigoso, cada vez mais nacionalista e cada vez mais segregacionista. Felizmente, as tecnologias que estão surgindo permitem que a gente ultrapasse essas fronteiras para poder se conectar com as outras pessoas. Como a tecnologia diminui as distâncias no mundo, o videogame só se tornará essencial quando descobrimos uma maneira de coexistir. Ainda resta saber se a tecnologia do videogame vai acabar nos destruindo ou nos salvando de nós mesmos. Nossa, eu posso usar essa caneta para escrever uma coisa que vai salvar a vida de milhões de pessoas. Eu posso usar essa caneta para escrever uma coisa que vai condenar milhões de pessoas à morte. Ah, meu Deus, a caneta. A caneta tem o poder. Não tem nada a ver com a caneta. Não tem nada a ver com o videogame. Todas essas coisas são ferramentas, são alavancas, são extensões do intelecto humano. Só depende de nós. Não adianta, por mais que tenhamos vontade, não adianta querer transferir a responsabilidade das nossas próprias decisões para as nossas máquinas e dizer que elas tomaram as decisões. versão brasileira Vox Mundi. Transcrição e Legendas Pedro Negri